Oi gente, eu sou a Jéssica Guedes e hoje nós estamos aqui para o sexto capítulo dos vídeos de análise do livro O Segredo Hoje nós vamos falar sobre o segredo para os relacionamentos, olha que legal Se por acaso você caiu de paraquedas aqui neste vídeo, eu vou deixar os vídeos anteriores, os cinco vídeos anteriores aí na descrição, tá bom? É só você acessar depois e assistir, não necessariamente é necessário assistir os outros vídeos para entender esse daqui Mas é interessante porque cada vídeo é uma análise de um capítulo diferente do livro, né? Então um complementa o outro Assim como os vídeos anteriores, eu vou ler algumas partes do livro, eu vou fazer algumas observações, a gente vai conversar sobre o assunto Tudo aquilo que se você já acompanha essa série de vídeos analisando, você já sabe como funciona Antes de qualquer coisa, eu já vou pedir seu voto de confiança, clicar aí no botãozinho gostei aí embaixo E também se você for novo ou nova aqui e ama esses assuntos voltados ao autoconhecimento, lei da atração, tudo isso Já se inscreve aí embaixo, clicando no botãozinho inscrever-se, é um botãozinho vermelho, tá bom? Agora sim, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje, vamos lá? O segredo significa que somos os criadores do nosso universo E que cada desejo que quisermos concretizar irá surgir em nossas vidas Portanto, nossos desejos, pensamentos e sentimentos são muito importantes Porque eles irão surgir Certo dia, fui à casa de um diretor de arte, um produtor de cinema muito famoso Em cada canto, havia uma bela imagem de uma mulher nua, envolta em um tecido Se virando de costas, como quem diz, eu não o vejo Eu disse a ele, acho que você deve ter problemas afetivos E ele disse, você é clarividente? Não, mas veja, em sete lugares você tem exatamente a mesma mulher Ele disse, mas eu adoro esse tipo de pintura, eu mesma pintei Eu retruquei, é ainda pior, pois você colocou toda a sua criação e criatividade nisso Ele é um homem bonito, que está sempre cercado de atrizes, porque este é o seu trabalho Mas não está envolvido com ninguém Eu perguntei, o que você quer? Ele respondeu, eu quero sair com três mulheres por semana Eu disse, ok, pinte isso Pinte a si mesmo com três mulheres e pendure em todos os cantos da sua casa Seis meses depois, eu encontrei e perguntei Como anda a sua vida amorosa? Ele respondeu, ótima, as mulheres me telefonam, querem sair comigo Eu respondi, porque esse é o seu desejo Ele falou, eu me sinto ótimo Quero dizer, havia anos que eu não saía com ninguém E agora eu saio com três por semana Elas estão brigando por mim Bom pra você, comentei E ele então me disse, eu realmente quero algo estável Agora eu quero casamento, quero me apaixonar Eu disse, bem, então pinte isso Ele pintou um belo relacionamento romântico E um ano depois se casou e é muito feliz Isso porque ele manifestou outro desejo Ele desejou isso para si anos sem que acontecesse Porque seu desejo não podia se manifestar O seu nível externo, sua casa Contradizia seu desejo o tempo todo Porque quando você assimila esse conhecimento Começa a lidar bem com ele Então, essa história aqui, ela é apresentada Se você por acaso assistiu o filme O Segredo, The Secret Você deve ter visto Que eles mostram ali O rapaz, né, contando E tudo mais Eu vou ler agora aqui Algumas observações da Ronda, tá? Ela diz o seguinte A história de Marie Eu não sei pronunciar direito o nome dela, né Deve ser Mary ou Marie E seu cliente é uma demonstração perfeita De como o Feng Shui reflete os sentimentos do segredo Ela ilustra como nossos pensamentos Têm uma força criativa Poderosa quando os colocamos em ação Toda ação deve ser precedida de um pensamento Os pensamentos criam as palavras que falamos Nossos sentimentos e ações As ações são particularmente poderosas Porque são os pensamentos que nos levam a agir Podemos até desconhecer Quais são os nossos pensamentos mais recônditos Mas reconhecemos aquilo em que estivemos pensando Quando observamos os nossos atos Na história do produtor de cinema Seus pensamentos mais recônditos Eram refletidos em suas ações E no que o cercava Ele tinha pintado muitas mulheres Todas se afastando dele Consegue ver quais eram seus pensamentos recônditos? Embora suas palavras afirmassem a vontade De sair com mais mulheres Seus pensamentos recônditos Não refletiam isso em suas pinturas Mudar deliberadamente suas ações Fez com que ele concentrasse Todo o seu pensamento no que queria Com essa mudança simples Ele pôde pintar sua vida E pela lei da atração Fazer ela existir Então, aqui nesse livro Do segredo A Ronda, ela explica o seguinte Que mesmo que a gente não saiba Quais são os nossos pensamentos Por exemplo Vamos supor que você não presta muita atenção Nos seus pensamentos mais profundos Você não sabe quais são as suas crenças realmente No que você acredita E o que você está traindo Para que você perceba O que você está pensando frequentemente Aqueles pensamentos mais profundos É só você observar seus atos E tudo aquilo que te rodeia Por exemplo, ele Esse produtor de cinema Apesar dele dizer Que ele queria sair com várias mulheres A casa dele dizia exatamente o contrário As pinturas dele De forma inconsciente Ele pintava aquilo que estava Dentro do coração dele Dentro daquilo que ele acreditava Então, ele colocava para fora Através das suas pinturas Então, a partir do momento Em que ele mudou Assim, deliberadamente Ele falou Peraí A partir de agora Eu não vou desenhar mulheres Sempre me esnobando Eu vou desenhar Eu com outras Com aquilo que ele queria Realmente manifestar E isso Acabou se materializando Na realidade dele Depois de um certo tempo Claro, ele percebeu Que não era exatamente Aquilo que ele queria Ele já tinha experienciado O que ele queria Teoricamente E aí, ele mudou O padrão dele De novo Deliberadamente E aí, a realidade dele mudou Então, pensa Na forma que você age Se você quer saber Quais são os seus pensamentos Mais profundos Mais secretos Observa as suas ações As coisas que você diz As coisas ao seu redor Você acaba sempre colocando Para fora Aquilo que o seu coração Já está cheio Eu vi essa frase Em algum lugar E eu adorei E é bem isso mesmo Quando a gente fala algo É porque o nosso coração Já está transbordando Daquilo Ou seja As nossas crenças Tudo que a gente fala É porque a gente Acaba de uma forma ou outra Acreditando naquilo Nos vídeos anteriores De análise do livro O Segredo Eu já comentei Sobre um vídeo Que eu fiz De uma técnica Chamada Scripting Nessa técnica Você deliberadamente Escreve A realidade Que você deseja Então Você escreve Como se estivesse Escrevendo em um diário Coisas que Teoricamente Já aconteceram Você escreve Como se já tivessem Acontecido Mas que ainda Não aconteceram Você escreve Coisas que você quer Que aconteça No passado Como se já aconteceram Se você quer saber Melhor como funciona E ainda não viu O vídeo Dá uma olhadinha Ou no card Ou aí na descrição Que eu vou deixar o link Para que você dê uma olhadinha E é mais ou menos Como isso A diferença É que por exemplo Nessa técnica De scripting Você escreve Você se concentra Naquilo Quando você escreve Algo que está Te fazendo bem Que está te fazendo Se sentir bem Você começa Você começa A se imaginar Dentro daquele cenário Aquilo vai gerar Sensações Sentimentos E é isso Que vai atrair Para a sua realidade Da mesma forma Em que por exemplo Ele usava Uma técnica semelhante Só que na pintura Então ele Pintava muito Os sentimentos dele Talvez De forma Que ele não percebesse De forma De forma Inconsciente Mas ele Querendo ou não Ele retratava Os sentimentos dele Quando ele mudou Quando ele começou A pintar O que ele queria Ele começou A manifestar Na realidade dele Quando você quiser Atrair algo Para a sua vida Tenha certeza De que suas ações Não contradizem Seus desejos Um dos exemplos Mais maravilhosos Disso É dado por Mike Doolen Um dos professores Apresentados Em O Segredo Em seu curso Influenciando O universo E usando a magia É a história De uma mulher Que queria atrair Para sua vida O parceiro perfeito Ela tinha feito Todas as coisas certas Tinha clareza De como queria Que ele fosse Fizera uma lista Detalhada De suas qualidades E o visualizara Em sua vida Apesar de tudo isso Não havia sinal dele Então Certo dia Ela chegou em casa E estava estacionando O carro No meio da garagem Quando se deu conta De que suas ações Estavam contradizendo O que queria Se o seu carro Estava no meio Da garagem Não havia espaço Para o carro De seu parceiro Perfeito Suas ações Estavam dizendo Poderosamente Ao universo Que ela não Acreditava Que iria receber Aquilo que tinha pedido Então Ela Imediatamente Arrumou sua garagem Estacionou o carro Em um dos lados Deixando espaço Para o carro De seu parceiro Perfeito Foi para o quarto E abriu seu armário Que estava entupido De roupas Não havia espaço Para as roupas De seu parceiro Perfeito Então Retirou algumas As suas roupas Para abrir espaço Ela também Estava dormindo No meio da cama E passou a dormir Do seu lado Deixando espaço Para o parceiro Essa mulher Contou sua história A Mike Dooley Em um jantar E ao lado dela A mesa Estava seu parceiro Perfeito Após tomar Essas providências Poderosas E passar a agir Como se já tivesse Recebido seu parceiro Perfeito Ele chegou A vida dela E hoje Eles formam Um casal feliz Outro exemplo Simples De agir Como ser É o caso Da minha irmã Glenda Que foi gerente De produção Do filme O Segredo Ela morava E trabalhava Na Austrália E queria se mudar Para os Estados Unidos E trabalhar comigo Em nosso escritório americano Glenda Conhecia o segredo Muito bem Portanto Estava fazendo Todas as coisas certas Para conseguir O que queria Mas Os meses se passavam E ela ainda Estava na Austrália Glenda Estudou suas ações E se deu conta De que não estava agindo Como se tivesse Recebido Que havia pedido Então Passou a tomar Atitudes poderosas Ela Organizou Toda a sua vida Para a viagem Cancelou matrículas Deu as coisas De que não iria precisar E arrumou as malas Em quatro semanas Glenda Estava trabalhando Em nosso escritório americano Pense naquilo Que você pediu E tenha certeza De que suas ações Estão refletindo O que espera receber E que elas Não estão contradizendo Aquilo que você pediu Aja como se estivesse recebendo Faça exatamente O que faria Caso estivesse recebendo Hoje E age em sua vida De modo a refletir Essa poderosa expectativa Abre espaço Para receber seus desejos E assim Estará enviando O seu poderoso Sinal De expectativa Vamos supor Que você quer Renovar o seu guarda-roupa Você fala Nossa Esse ano Eu quero manifestar Roupas novas O meu guarda-roupa Perfeito Porém Você abre O seu guarda-roupa E ele está Entupido De roupas Como que você Quer manifestar Roupas novas Se você não abre espaço Para que essas roupas Novas venham Então o ideal Para que isso aconteça É que você faça Uma limpa Doe coisas Que você Se organize Para receber O seu desejo Da mesma forma Se você quer fazer Uma viagem Você tem que estar pronto Para a viagem Que você deseja manifestar Então isso De estar pronto É ter a certeza No seu coração De que aquilo Vai se realizar Realmente Ela no caso Ela falava Que queria um parceiro Perfeito Mas ela não agia Como alguém Que tivesse Parceiro perfeito Ela não deixava Espaço Para que o parceiro Perfeito Fosse ali Da mesma forma Por exemplo Vamos supor Que você deseja Manifestar um carro O carro X Na sua garagem Mas você Usa a garagem Como dispensa Coloca um monte De bagunça ali Você não dá espaço Para que Aquele carro Perfeito Esteja ali Pelo contrário Você tem que abrir espaço E já mentalizar Que aquele espaço ali É para o carro Perfeito Entende? Então é se preparar Para receber Aquilo que você deseja Manifestar Na sua realidade James Ray Como esperar Que alguém Desfrute Da sua companhia Se você mesmo Não desfruta Da sua companhia Mais uma vez Além da atração Ou o segredo Está prestes A colocar isso Na sua vida Você realmente Precisa ser Muito claro Esta é a questão Sobre a qual Eu peço Que você pense Você realmente Trata a si mesmo Da forma Como quer Que os outros Tratem você? Há algum tempo Eu postei aqui Nesse canal Um vídeo Na verdade Já faz bastante tempo Em que eu falava Sobre relacionamentos E uma das pautas Uma das coisas Que eu falo Nesse vídeo É sobre Você entrar Em um relacionamento Estando inteiro Muita gente Fala assim Ai Eu procuro alguém Para me completar E isso na verdade Não é algo legal Se você for parar Para pensar Você já tem que entrar Em um relacionamento Inteiro 100% Porque Você vai atrair Uma pessoa 100% Vai dar 200% Tem gente que fala Ai Metade da maçã E tudo mais Da laranja Né? Ou seja A pessoa vai estar ali 50% Para outra pessoa 50% Vai formar 100% Não, não, não Não Você já tem que entrar Nessa relação Se amando Fazendo o que você ama Sabe? Para atrair alguém Como que você quer Atrair alguém Alguém que te valorize Se nem você se valoriza Né? Como que você quer Atrair alguém Que te ame Se você não se ama Então A gente Muitas vezes Quando a gente está sozinha A gente está procurando Ai, eu tenho que procurar Tenho que encontrar Um parceiro Uma parceira Né? Perfeito E não sei o que Não sei o que Sendo que Não é nada disso A gente Tem que se amar Primeiro Na hora em que a gente Estiver completo Pode ter certeza Que a gente vai atrair Alguém Que tenha Uma frequência Parecida A gente sempre vai encontrar Pessoas semelhantes A gente Então É muito importante Isso Se você está procurando Por exemplo Uma pessoa Que te ame Primeiro Cuide de você Não fica só Focado no fora Né? Eu tenho que encontrar Pessoas XYZ Não Peraí O que que eu gosto? Tenta se conhecer Quais são os seus hobbies Vá a lugares Em que você Vai se sentir bem Faça cursos Que vão te preencher Pode ter certeza Que entre um curso E outro Ou entre um passeio E outro Você vai acabar Conhecendo alguém Interessante Então assim É muito importante Que você entenda Você atrai Aquilo que você emite Algo dentro Da sua frequência Se você Emite carência Você vai atrair Mais situações Que te gerem Carência Né? Se você Emite ali Realização Você se sente bem Você vai atrair Alguém que te Fortaleça ainda mais Então cuide de você Primeiro Se ame Primeiro Para então Você encontrar Alguém que vai somar Né? Que vai multiplicar Tudo isso E não complementar Não é complemento É 50-50 Você tem que estar 100% Para atrair Alguém 100% também Eu lembro Que eu conheço Uma moça Né? E ela Ela comentou Comigo Gê Eu só Me relaciono Com caras Complicados Né? E eram sempre Caras muito complicadas Mas pensem Complicados Complicados Mesmos Assim E aí Eu falei Para ela Mas e fulano De tal Ela tinha conhecido Um rapazinho Bacana Sabe? Uma pessoa Que você percebe Que era Alguém Assim Que poderia Entregar Algo Legal Para ela E ela Não se sentia Confortável Ela já queria Terminar Porque Ela estava Em uma outra Frequência Ela se sentia Atraída Por um outro Tipo de pessoa Né? Então a partir do momento Em que ela Quebra Esse padrão Ela vai começar A atrair Pessoas Numa outra Frequência Ela começou A atrair Pessoas E mais Pessoas Numa frequência X Porque Ela se sentia Traída Se sentia Traída Por aquele Tipo de pessoa E aí A partir do momento Em que ela Deliberadamente Mudar a posição Dela Ela também Vai acabar Atraindo Outras pessoas Nesse outro Tipo de frequência Não sei se ficou Meio complicado Né? Porque isso Eu me enrolei Mas É basicamente Isso Presta atenção Qual é o padrão De relacionamentos Que você está Atraindo Se você está Atraindo Um relacionamento Atrás do outro Que não está Que você percebe Nossa Esse tipo de relacionamento Eu não quero mais pra mim Vai Você Se relacionou Com uma pessoa Que te traiu E depois outra E depois outra E depois outra Presta atenção Quais são os seus padrões De comportamento De pensamento E quebra isso Porque aí Provavelmente Você vai começar A atrair Uma outra Frequência Você vai entrar Em uma outra Frequência E vai atrair Um outro padrão De pessoa Para se relacionarem Com você Se por acaso Você sente No seu coração De que você Não é merecedor Ou merecedora De um parceiro De uma pessoa Que te ame Que te respeite Você vai acabar Atraindo pessoas Dentro desse padrão Então É importante Que você Se analise Qual é O tipo de Sentimento Que eu tenho Pra mim Por mim Não é pra mim Por mim E aí Você pode mudar Essa frequência Se você percebe Que nem você Se respeita Que você Não se gosta Que você Não sei o que Às vezes Você pode Até Não sei Passar por um psicólogo Ou se não Fazer aí Autoconhecimento Ou ler mais E procurar Se trabalhar Internamente Pra mudar Suas crenças E conseguir Se valorizar Um pouco mais Pra atrair Também Um outro padrão De relacionamentos Isso me lembra Muito A Louise Hay A Louise Hay Ela conta Num livro dela Que ela Infelizmente Ela passou Por vários abusos Quando era criança Ela teve toda Uma dificuldade Aí E aí Ela pegou E por causa Dessa falta De merecimento Que ela sentia Que ela Ela sentia Que ela não se amava E tudo mais Ela acabou Atraindo Outras pessoas Que também Abusavam dela Ela também Se acolhia muito Por exemplo Ela ficava com o cara E ficava com o outro Pelo que ela conta Porque ela sentia Que dessa forma Ela receberia carinho Ou seja Ela não se amava O suficiente E aí Ela pegava E procurava Nos outros Aquilo que ela sentia Faltando nela Dentro dela E isso É muito importante Lembrar Porque Ela conseguiu Driblar Esse sentimento Através Da mudança De crenças Através De afirmações Positivas Então A partir do momento Em que ela Se descobriu Ela começou A transformar A mente dela Os pensamentos Positivas Ela começou a entrar Em um outro Processo De vibração Uma outra Frequência E atrair Outras pessoas Aí depois Ela casou E tudo mais A história A história A história dela É bem longa E é bem Assim É interessante Ela passou Por muita coisa Muitos momentos Tristes Mas é interessante Perceber Como ela Conseguiu Apesar de tudo Dar a volta Por cima E transformar As dores Dela Em algo Bom Para as outras Pessoas Ajudar as outras Pessoas Através De algo Que para ela Foi uma dor No passado É importante Que você Se trate Com amor Para você Atrair Pessoas Que te amem Então se você Percebe hoje Que você não se ama Você se olha No espelho E você se sente mal Procura trabalhar isso Coloca afirmações Positivas Pega Ali Tem vários vídeos No youtube Por exemplo Que podem te ajudar Ou se você Se sente mais confortável Procura um psicólogo Também é interessante Eu acredito Que passar Às vezes Por um profissional Também pode te ajudar Não sei Qual é o seu caso Até porque eu também Não sou da área De medicina Nem nada Mas assim Eu acredito Muito Que se você Começar a trabalhar Internamente Os seus pensamentos Frequentes E mudar Esse padrão De pensamento Você começa A mudar Seus sentimentos Também E assim A sua realidade Muitas pessoas Se sacrificam Por outras Imaginando Que assim Estão sendo boas Errado O sacrifício Só pode ser Fruto da carência Absoluta Pois ele Significa Não há o bastante Para todos Portanto Eu ficarei sem Esse sentimento Não é bom E acabará Levando ao Ressentimento Há abundância Para todos E é responsabilidade De cada um Invocar Seus próprios Desejos Você não pode Fazer isso Por ninguém Porque não pode Pensar e sentir Por outra pessoa Sua missão É você Quando você Dá prioridade A se sentir bem Essa frequência Magnífica Será transmitida E tocará Todos A sua volta Vamos supor Por exemplo Que você Tem dinheiro Mas você Está sempre Tirando do seu Bolso E você Sempre fica Na falta Você sempre Fica na falta Você sempre Fica na falta Isso vai gerar Em você o que? O sentimento De escassez E isso é péssimo Então você Tem que analisar Até onde O seu sentimento Está em Vou ajudar O próximo E até onde Eu vou me sacrificar Pelo próximo Eu vou deixar A minha vida De lado Para Para Os outros Eu gosto Muito De uma metáfora Que fala o seguinte Quando você Está no avião E o que Eles falam Você tem que Primeiro colocar No caso Do avião Cair Vai Eles falam Você primeiro Coloca a máscara Para depois Colocar dos outros Ajudar as outras pessoas Você primeiro Precisa cuidar de você Você precisa Estar bem Para cuidar Das outras pessoas Não é? Eu lembro Quando eu trabalhava Em empresa Muitas vezes Eu fui por exemplo Doente Trabalhar E isso é horrível Isso é errado Porque se eu não estou bem Por exemplo Se eu pioro Como que eu vou trabalhar? E as vezes A gente acaba deixando Por exemplo A saúde de lado A gente acaba deixando A nossa vida de lado E nos sacrificando Em pró do outro Mas aí Se a gente adoece A gente não vai poder mais ajudar Então a gente tem que se cuidar A gente tem que ser um pouquinho Vamos dizer Na minha concepção Eu posso estar errada Mas para mim A gente as vezes Tem que ser um pouquinho egoísta Para poder assim Ter mais fôlego Para ajudar o outro Para conseguir ajudar o outro Não adianta Eu querer ajudar o outro Se eu sempre me coloco por último Até porque isso vai gerar Uma sensação de carência Vai gerar uma sensação Como eu disse no início De Ai ninguém me entende Nossa eu faço tudo pelos outros E ninguém valoriza isso É essa sensação Que você vai estar gerando Ao invés De uma sensação boa Dentro da frequência correta De Olha eu ajudo os outros Mas eu também cuido de mim Então tem que prestar Muita atenção nisso É Ajudar os outros Não é sacrifício Doutor John Ray Você é a solução para você Não aponte para outra pessoa Dizendo Agora você me deve E precisa me dar mais Em vez disso Dê mais a si mesmo Reserve um tempo Para dar a si mesmo E sinta chegar a plenitude Ao ponto em que você Transborda e entrega Olha que lindo isso E muitas vezes O que acontece Pessoas que Acabam Se doando demais Necessitam Elas acham Que os outros Precisam fazer o mesmo Que ela Mas cada pessoa Ela tem um universo Interno Para você Isso pode ser Algo prioritário Vou me doar Pelas outras pessoas Mas não necessariamente As outras pessoas Têm a mesma bagagem Têm o mesmo ponto De vista que você E as vezes Se você se doar demais Pelo outro E não receber Que está recebendo Em troca Algo Você vai acabar Se frustrando Entrando Numa frequência Mais baixa De carência De desilusão De frustração E aí você vai Acabar atraindo Mais aquilo Que você não deseja Eu entrei Em muitos relacionamentos Esperando que o parceiro Me mostrasse Minha beleza Pois não via Minha própria beleza Meus heróis Ou minhas heroínas Eram a mulher Bionica A mulher maravilha E as panteras E embora fossem Maravilhosas Elas não se pareciam Comigo Só depois De me apaixonar Por Lisa Eu me apaixonei Por minha pele morena Meus lábios grossos Meus quadris largos Meus cabelos pretos Encaraculados Só depois Disso acontecer O resto do mundo Também pode Se apaixonar Por mim Quando você Se sente mal Consigo É como se estivesse Sugando a vida De dentro de você Porque Tudo que você Tem de bom Em todas as áreas Incluindo saúde Riqueza e amor Está sintonizado Na frequência Do prazer E das boas sensações A sensação De ter energia Limitada E a sensação Impressionante De saúde E bem estar Está Na frequência Das boas sensações Quando você Não se sente Bem consigo Está sintonizando Em uma frequência Que atrai Mais pessoas Situações E circunstâncias Que continuarão A fazer com que Você se sinta mal Com você mesmo Você precisa Mudar seu foco E começar A pensar Em todas as coisas Que são maravilhosas Em você Veja os pontos Positivos Em você Quando se concentra Nessas coisas A lei da atração Mostra essas coisas Ótimas sobre você Você atrai Aquilo em que pensa Para começar Basta uma reflexão Prolongada Sobre algo bom Em você E a lei da atração Responderá Dando a você Mais pensamentos Assim Procure as coisas Boas em você Procure E encontrará Se por acaso Enxergar de outra forma Marcia Marcia Nos relacionamentos Costumamos nos queixar Das outras pessoas Por exemplo Meus colegas São preguiçosos Meu marido Me deixa louca Meus filhos São difíceis Nós sempre Nos concentramos Nos outros Mas para que relacionamentos Funcionem Precisamos nos concentrar Naquilo que apreciamos No outro Não naquilo Do que nos queixamos Quando nos queixamos Disso Só conseguimos Mais Dessas coisas Mesmo se você Estiver passando Por um momento Difícil Em um relacionamento As coisas Não estão indo bem Vocês não se entendendo Isso é sendo Muito desagradável Você ainda pode Salvar seu relacionamento Pegue um papel E durante os próximos 30 dias Escreva tudo Que você aprecia Naquela pessoa Pense nos motivos Pelos quais a ama Você gosta De seu senso de humor Gosta de como lhe dá força E irá descobrir Que quando se concentra Naquilo que gosta E reconhece a força Do outro Consegue mais do mesmo E os problemas Desaparecem Quando a gente reclama Muito do outro Na verdade É porque a gente Está vendo Alguma coisa Nossa No outro Que a gente não aceita E é isso Que nos gera Essa sensação ruim Então se por acaso Por exemplo Seu parceiro Ou a sua parceira Está te incomodando Muito Com alguma coisa Que ela age Ou que ela fala Faz uma reflexão Será que não é alguma coisa Alguma crença sua Que você não aceita Internamente Que você vê o outro Fazendo Porque geralmente A gente fica Com pessoas Semelhantes a nós E isso Acaba gerando Esse tipo de atrito Eu achei muito interessante Essa Esse exercício Passada Pela Marci E eu recomendo Que você faça Se eu não me engano Tem o exercício Do livro A Magia Que é muito parecido Que também é Para relacionamentos Se eu encontrar Eu vou deixar Ou no card Ou também Aí na descrição Para que você Dê uma olhadinha Tá Lisa Nichols Frequentemente Você dá As outras A oportunidade De criar A sua felicidade E muitas vezes Eles não conseguem Fazê-lo Da forma Como você gostaria Por quê? Porque a única pessoa Que pode ser encarregada Do seu prazer E sua satisfação É você Assim Nem mesmo Seu pai Seu filho Seu marido Ou sua esposa Tem o poder De criar A sua felicidade Eles simplesmente Tem a oportunidade De partilhar De sua alegria Seu prazer Está dentro De você É o que eu falei No início Do vídeo Muitas vezes A gente procura No outro Uma oportunidade De cobrir As nossas próprias Carências Então eu tô carente E eu encontro Uma outra pessoa Seja um relacionamento Seja um parente E a gente coloca Nele A responsabilidade De ser algo Que a gente sente Que tá voltando Mas não Somos nós Os nossos encarregados De nos fazer felizes É muito perigoso A gente colocar No outro Essa responsabilidade Porque ele também Está vivendo a vida dele E ele não tem Responsabilidade nenhuma De te fazer feliz Ele tem que se fazer feliz Porque a felicidade dele Também Vai acabar Querendo ou não Frequencialmente Entrando Em ressonância Com você Se você também Estiver Aí se sentindo Feliz Então você sempre Tem que procurar Se sentir bem Se sentir feliz Pra que você Entre em ressonância Com pessoas Também que são felizes E assim A felicidade É cada vez maior Se você Coloca sempre Essa responsabilidade No outro Começa a pensar Sobre isso Porque A gente vai Quando pensa Dessa forma A gente gera Expectativa No outro E isso E isso É muito complicado Porque a gente Acaba se frustrando Porque não está Dentro da nossa alçada O outro é o outro A gente não tem Que colocar nele O sentimento De que ele Vai suprir algo Em nós Nós que devemos Suprir Aquilo que nos Falta A nossa alegria Fazer aquilo Que nos faz bem Pra que esse sentimento Nos coloque Numa frequência Mais alta E assim A gente Atraia Mais situações Mais pessoas E tudo mais Dentro daquela Frequência Também Toda a nossa Satisfação Está na frequência Do amor A mais alta E a mais poderosa De todas as frequências Você não pode Segurar O amor Nas mãos Você só pode Sentir No seu coração É o estado De ser Você pode Ver provas De amor Expressas Pelas pessoas Mas o amor É o sentimento E você é o único Que pode irradiar E emitir Esse sentimento Sua capacidade De gerar Sentimentos De amor É ilimitada E quando você ama Está em completa E plena Harmonia Com o universo Ame tudo Que puder Ame todos Que puder Concentre-se Exclusivamente Nas coisas Que ama Sinta amor E irá Experimentar Esse amor E essa satisfação Voltando para você Multiplicados A lei da atração Irá devolver Para você Mais coisas Para amar Quando irradia amor É como se todo o universo Estivesse fazendo tudo Por você Movendo todas as coisas Prazerosas Na sua direção E movendo todas as pessoas Boas Na sua direção Na verdade É isso mesmo Que acontece Eu espero de coração Que você tenha gostado Do vídeo de hoje Se por acaso Você está acompanhando Desde o primeiro vídeo Aqui De análise Do segredo Deixa aí nos comentários Se por acaso É só o primeiro vídeo De análise Que você está assistindo Deixa também Se você está gostando Se não está gostando Eu vejo aí Os comentários De muitos de vocês Eu sei que tem pessoas Que estão aguardando Que aguardam Os vídeos saírem E gente Vocês não sabem A alegria Que me dá É muito 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 Gratificante E eu agradeço Assim do fundo Do meu coração Todo Todo coração Por você ter assistido Até aqui Por você ter deixado Seu gostei Se você ainda não deixou Deixa agora Eu já agradeço E Seja muito bem-vinda Muito bem-vinda A coquiradora Ou coquiradora Aqui nesse canal Lindo e maravilhoso Se você tiver Caído de paraquedas Aqui Que você ainda não conhece O canal Também se sinta à vontade Aí Pra assistir os outros Vídeos do canal Tá bom? Gratidão 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 enorme Por assistir até aqui Um super Hiper Ultra Mega Beijo Tchau Tchau